A Zeve 4 hoje, última chamada será? E aí amigos do canal Ações e Moedas, mais informações, mais volatilidade hoje no mercado financeiro. Já venho falando para vocês, nos posicionando alguns pontos interessantes do ativo, como vocês sabem, para nós é uma pimentinha. Então é legal que a gente pode estar ciente, observando tudo o que acontece no mercado financeiro. Eu falei para vocês, há um dia atrás aqui, referente a Zeve Travassos, a movimentação da live. Então tivemos a live, ficamos na expectativa do que o mercado poderia estar observando, vendo as movimentações do mercado financeiro. E aí já temos também, como falo você, na expectativa 1, 2, 500 a mais, para que a gente possa ver toda a movimentação do mercado, que já veio também com a proposta da administração para a Assembleia Geral Extraordinária, no caso, né? E que já vamos conversar neste vídeo. Aqui no caso, já temos movimentação de hoje de Azevedo Travassos aqui, também pegando nosso Ibovespa. Hoje, 132.730 pontos. Tivemos aí a S&P 500 também, com a queda também de 0,13%. É observado também, como falo para vocês, movimentação aqui, focada em Azevedo 4, onde temos aí, hoje, um Kendo comprador bem interessante. O volume abaixo não chamou tanto a atenção, assim como, já vamos aqui, frisar para você, movimentação, como, já vimos, observando já um bom período aqui, junto à parte dos nossos estudos, junto aqui à movimentação de Azevedo Travassos, Azevedo 3 e Azevedo 4. Hoje, então, movimentação interessante na parte dos Kendo, né? Um Kendo formando aqui um corpo real bem interessante. Só que, no final do pregão, tivemos aí o fechamento também relacionado a um pavio aqui, então, que chama a nossa atenção na movimentação do ativo. Porque já observamos movimentações anteriores, como já vou frisando para vocês na setinha aqui. Mas aí, você já tem informação, no caso aqui, que é interessante, né? Já estamos aqui, ó, buscando topinho anterior mais próximo aqui do ativo, depois dessa correção vinda aqui, no caso, dois Kendo aqui, bem vendedores, no caso, né? Tivemos aí também dois dias de indecisão e aí tivemos a live, né? Com a movimentação aqui, hoje, fica para nós essa expectativa, né? Que já vem com a notícia, então, aqui da proposta da administração, então, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de outubro de 2024, às 9 horas, horário de Brasília. Esse ponto é bem interessante para que a gente possa já estar aqui comentando com os amigos rapidamente, né? vendo toda essa movimentação do mercado financeiro, como falo a vocês, é legal que a gente possa ter todo esse detalhamento para passar para os amigos, né? Aproveite você também, se é novo aqui no canal Ações e Moedas, já se inscreva no canal, clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo e, claro, já deixe também o seu like motivando o canal. É legal também, já vemos aqui, focado em Azevedo Travassos, né? A parte operacional da empresa, na parte da live que nos chamou a atenção, já até deixei no vídeo anterior aqui mencionado no começo do vídeo. Para quem não conseguiu ver ainda, é só entrar aqui e pegar ali na parte dos comentários, né? Que está fixado. Tem também ali a parte da live, né? Para que você possa estar aí tendo todo esse conteúdo, né? Já se inteirando um pouco mais a respeito do que foi falado, né? Os pontos interessantes do ativo, né? E, claro, vocês sabem, não recomendamos a compra ou venda qualquer ativo do mercado financeiro. O intuito sempre é voltado à parte educacional para que a gente possa trocar boas ideias rapidamente e trocar com vocês também todas as informações que surgem no mercado. Então, a administração da Azevedo Travassos, né? Vem falando a respeito, a sociedade, né? Por ação, com o Sérgio da cidade de São Paulo, né? Mostra aqui falando a respeito do endereço, toda a parte voltada à CVM, né? Mostrando aqui também, no caso, um ponto que nos chama a atenção. Aprovar o instrumento particular de protocolo, né? E justificação, decisão parcial da Azevedo Travassos, S.A. Com a incorporação, então, da parcela cíndida pela Azevedo Travassos, Energia S.A. Então, aqui já mostra para nós toda aquela parte de andamento, né? Esperado logo mais aí, também a Azevedo Travassos, voltada à parte da exportação do petróleo, né? Que é um ponto bem interessante. Já foi citado também pelo Gabriel, na parte ali, referente à live, né? As expectativas dele, o que já aconteceu no passado, em Azevedo Travassos, né? Toda aquela parte do turnaround, observamos aí que a empresa conseguiu entregar quase 10 vezes, né? Junto à movimentação, já comentou também a respeito de algumas empresas, se eu não me entendi mal ali, a respeito de outras do segmento, né? Que já estão aí com um valor já bem agregado, né? Observando aí que podem passar também potencial aos acionistas, mas em formas também de dividendos. Aqui no caso, seria mais uma empresa de growth, de crescimento, né? Que vem em busca de novos pontos aí, no caso, né? Pós para serem explorados, né? Os postos maduros, né? Com uma engenharia mais efetiva, né? Tendo todas as possibilidades de conseguir aí, esperamos no caso, né? Ter uma melhor rentabilidade em cima de toda a movimentação. No caso, os acionistas aí se beneficiam no médio a longo prazo. Claro, como falam vocês, é tudo observando aí o que a empresa está se propondo. Está já mostrando para nós esses pontos interessantíssimos, né? E claro, esperamos que possa, nessa sua busca desses novos postos, né? Maduros, ter sim aí alguns que possam mostrar algo a mais do esperado, né? No caso, então, é interessante já se enfisar também, que contém, no caso, os termos e condições da cisão parcial da companhia, né? Conversão da parcela síndida, correspondente a 100% das ações de emissão da sua atual subdesiária integral AZV Travassos Energia, no caso, a ATE, né? Para a própria ATE, tendo como resultado a segregação da participação da companhia na ATE e atribuição também das ações de emissão da ATE diretamente à base acionária, no caso, nessa parte da cisão parcial. Aí também vem os pontos de desmembramento futuros, né? Mas o que deu para entender também é que você, tendo aí os seus ativos, né? Em AZV3, AZV4, independente, é o que deu para você entender naquela parte da live também, você terá depois aí, na parte de AZV Travassos, né? Petróleo, a mesma quantidade de ações, não será uma diluição assim como estávamos imaginando, né? Então, é um ponto interessante também para que a gente possa estar observando o valor que você teria ali, no caso, será desmembrado, né? Para ambas as empresas, no caso, só a quantidade que ficaria ali a mesma quantia, né? Um ponto interessante para que todos os amigos possam estar estudando, observando, observando, lendo, no caso aí a respeito, se acham que é interessante ou não. Como eu falo para vocês, aproveite, coloque nos comentários também como você está observando toda essa movimentação da empresa que já era esperada, né? Estávamos aqui de olho para passar para você rapidamente todos esses pontos, claro, né? Tendo por base, como eu falo para vocês, né? A expectativa desse ativo focado na parte do crescimento. Quem está pensando aí em parte de dividendos, acredito que é uma fase bem lá no longo prazo, né? Que é a expectativa da empresa que ela possa estar aí buscando sempre, nesse médio prazo, no caso, né? Ter mais e mais postos aí que possam estar performando, né? Aí, nessa sequência. Legal também ser falado que a cisão está alinhada, né? Com os interesses da ATE, da ATSA e de seus acionistas, né? Na medida em que constitui etapa prévia e necessária, então, a implementação da incorporação de ações, né? Conforme definido abaixo aqui no inciso 2, né? Viabilizará, então, a segregação dos ativos relativos à operação da ATSA no setor de pesquisa, extração e produção de óleo e gás, racionalizando, então, assim, a divisão das atividades operacionais entre a ATSA e a ATE. No caso também que já foi ali no inciso 3, que é um documento aqui que estamos lendo para que você possa já estar sabendo, né? Então, permitirá que os acionistas da ATSA se beneficiarem, então, no caso do crescimento e rendimento gerado, então, por ambas as empresas, como eu já falei aqui anteriormente, né? Que atuarão de forma independente e mais eficiente de acordo, então, com os objetivos de negócios de cada uma. Então, um ponto interessante que elas vêm junto ali no caso, né? Mas vêm também de uma forma ampla, no caso, né? Tendo aí a sua vida independente, no caso, né? Então, aprovar o instrumento, né? Particular de protocolo e justificação de incorporação das ações da MKE Soluções Integradas SA e da Congen também Investimentos SA pelas EV Travassos SA, no caso, que contém os termos e condições, então, da incorporação pela companhia de totalidade, no caso, né? Das ações de emissão da MKS e da Congen, que serão, então, transformadas em suas subdesediárias, em um ponto interessante, em integrais, né? Mediante atribuição, então, de ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia, então, aos acionistas, no caso, já da MKS e da Congen. Então, um ponto bem interessante para ser detalhado, já falando rapidamente aqui para os amigos, nossa expectativa, né? O ponto mais interessante já foi dado aí, alargado, vamos dizer assim, né? Hoje, dia 27 de setembro, então, já segunda-feira, último pregão do mês de setembro, fechando aí o terceiro trimestre do 2024, já tem também resultados logo mais aí vindo pela frente. Então, são vários gatilhos aqui, o gatilho já, a proposta, né? Da administração para a Assembleia Geral, extraordinária para o dia 18 de outubro de 2024. Então, um ponto bem interessante, após toda essa parte também, já acreditamos aí que já pode passar uma viabilidade melhor também para todos os amigos aí que estão estudando ativo e vendo como está sendo aí todo esse movimento da empresa. Então, amigos, se você também tem alguma informação que não foi citada nesse vídeo, como falo vocês, sempre aproveite, já coloque nos comentários para que todos os amigos possam já estar lendo, se inteirando, trocando sempre boas ideias a respeito de como estar buscando aí potencializar também o seu capital junto ao mercado financeiro. Então, amigos, obrigado pela parceria de vocês. Até mais!